Música Meu gaudiu mais pouco e não sendo indicado assim. Seu perdoa gosta do barra. Meu gaudiu mais um barra sombra. Meu gaudiu mais com esse abouti aqui. o que é! Essa virou-é! Essa virou-é! Essa virou-é! Essa virou-é! Não! Bom! Esse vídeo lhe tem que ver com a cidade! foi o 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 Não, não, não. Não, não, não. o 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 que é? O que é? O que é? O que é? É um peor hira que é. Má, não é um peor que é? Má, não é um peor que alguém está fazendo isso. O que é? Temos, temos que, que é? O que é? O que é? O que é? É um peor que é que em 90 carathos, tem o que é? Ele vai ter que ser. E aí Eu já fiz muito apoio. Eu não disse que... Ahi... Eu ouço não o que ela falasse. Eu sei, sabe, que minha amiga é a Facebook e Instagram está lá. O que? Meu nome é! A cânia cresciente. O que é isso? Eu não sei que você não vai lá. Eu sou um especialista. Eu sou um especialista. Eu sou um especialista a gente. Eu sou um especialista que eu estou a fazer. Eu sou um especialista. Eu sou um especialista.